As inteligências artificiais não estão aí só para melhorar um áudio, uma imagem. Cada dia a mais, elas estão presentes no nosso dia a dia, impactando nos nossos hábitos, nos nossos negócios. E você, está preparado para essa mudança ou vai ficar para trás? Eu já me preparei e até vou colocar alguém no meu lugar. Oi, eu sou criada por inteligência artificial e tenho um recado importante. Você precisa participar da 18ª Semana Tecnológica da Unifio. Que tem justamente como tema inteligência artificial. Serão 2.500 participantes entre alunos, empresários e profissionais do mercado. 150 polos da Unifio conectados no Brasil e no exterior e transmissão ao vivo pelo canal 13 da MET e YouTube. Estamos na 18ª Semana Tecnológica da Unifio, nos cursos da computação. Iniciamos lá atrás e hoje nós estamos com mais de mil participantes por dia. Já esgotamos praticamente as vagas no presencial. É uma semana que é transmitida ao vivo pela UTV, canal 13. É uma transmissão em tempo real, porque nós temos mais de 200 polos no Brasil e 6 no exterior. Então, os nossos alunos que fazem computação, não só computação, mas alunos de todas as outras áreas, de todos os outros cursos, participam através do nosso canal de televisão. Então, é muito gratificante. Esse ano, a Semana Tecnológica dos Cursos de Computação da Unifio ocorre de 23 a 26 de setembro, das 7 às 10 da noite, no Teatro Colégio Londrinense. Serão vários especialistas que vão trazer novidades e mostrar como as IAs estão mudando nossa maneira de viver e fazer negócios. O evento conta com praça de alimentação, com food trucks e apresentação musical na abertura. A Semana Tecnológica da Unifio é o maior evento acadêmico sobre tecnologia do Brasil e já se tornou referência. Até por isso, grandes parceiros fazem questão de participar. São marcas consagradas e big techs do setor de olho em novas oportunidades, profissionais qualificados e troca de experiências. Além de receberem um certificado ao final do evento, para os alunos, a semana é realmente um momento de oportunidades. O Walter, por exemplo, participou de uma das edições e saiu de lá com mais conhecimento e empregado na área. No último ano, na última semana da computação que eu participei, eu tive uma conversa com o CEO na época da Elite Soft, que é a empresa que eu trabalho hoje e está como grupo Voale, como integrante do grupo Voale. Durante essa conversa, as tecnologias que eu estava empregando aqui na Unifio e o que eu estava sendo empregado na Elite Soft na época eram muito alinhados. Então, devido a esse casamento entre o que eu estava utilizando, meus conhecimentos e o que a empresa precisava, o próprio Alex, o Alexandre usava, me contatou e falou, olha, envia seu currículo lá para a minha empresa, vamos conversar com o meu chefe de desenvolvimento lá. E ele acabou alinhando e eu consegui uma vaga de emprego, antes de sair da faculdade, inclusive. Não é aquele bicho de sete cabeças que você pode fazer na sua cabeça. O CEO também é uma pessoa, ele também está ali para conversar, para discutir, a diferença é que ele tem uma responsabilidade bem grande nas costas. Então não se esqueça, faça sua inscrição pelo site semana-tecnológica.unifio.tec e participe, dos dias 23 a 26 de setembro, no Teatro Colégio Londrinense, no Canal 13 da NET ou no YouTube. A Semana Tecnológica da Unifio atingiu a maioridade em 2024. São 18 anos de um evento único em Londrina, que consegue reunir, como ninguém, grandes empresas patrocinadoras, parceiros tecnológicos e entidades apoiadoras, junto aos estudantes, que no futuro vão fazer parte deste mercado. Agora você confere como foi o primeiro dia desse grande evento. Nós recebemos vários patrocinadores, e além de serem nossos parceiros e patrocinadores, eles proporcionam para os nossos alunos o conhecimento do mercado. Como é que o aluno vai chegar nas empresas, né? E como é que as empresas chegarão nos alunos. Então, você ter um evento dessa magnitude, dessa envergadura, ele só aproxima. Como seria bom se na minha época de aluno existissem eventos desse tipo, né? A gente tem contato para buscar talentos. Nós temos muitos talentos a Atos que estão aqui no evento como estudantes, ou que passaram por aqui e hoje são profissionais da Atos. Aqui a gente está sempre sim buscando e encontrando bons talentos para a nossa empresa. A gente não consegue mais pensar no futuro do desenvolvimento, ou de qualquer outra coisa no mundo, para ser bem sincero, sem a interferência da IA, né? Então, a DB1 está se adaptando, está entendendo. Mas, para a gente, é muito importante entender como que isso se enquadra dentro dos nossos valores, aquilo que a gente entende do nosso propósito. Então, eu vou falar um pouquinho como tudo isso interfere a vida desses desenvolvedores que estão aqui na faculdade pensando em entrar no mercado. A morte do DevJr, né? É um título meio provocativo, que é para justamente pensar nisso, né? Como é que eu, que sou um desenvolvedor júnior, que estou aqui buscando o meu espaço no mercado, sobreviva a isso, né? Como é que eu me adapto, né? Como que eu não fico, como que eu fico relevante nesse contexto, né? Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Alguns produtos nossos já têm integração com as inteligências artificiais, né? De mercado. Mas a nossa intenção é cada vez mais a gente criar a nossa própria tecnologia para embarcar nas nossas soluções. As universidades já vêm falando há algum tempo, Londrina é um polo na parte de tecnologia e na parte de IA, né? A gente tem várias situações em que IA é envolvida, então eu acredito que sim, já está no cotidiano deles já. E as pessoas às vezes me perguntam, porque eu sou da IA, ah, mas isso não é o ruim? Pode levar para o lado ruim? Bem, quando aconteceu, quando apareceu a internet, aconteceu com o computador, então são pessoas. Quem está do lado de trás é que tem que ter a ética de você trabalhar. Mas é um caminho sem volta e muito bom. Na verdade, eu iniciei aqui no curso de matemática, mas eu sabia que ia ter o curso de informática aqui, chamava processamento de dados. Isso me chamou a atenção, eu pensei, isso é coisa do futuro. De lá para cá, eu sempre trabalhei com tecnologia, me abriu muitas portas. Eu estou secretário da Agência Maringá de Tecnologia, que é uma secretaria municipal, graças a essa trajetória. Nós estamos falando nesse momento de inteligência artificial. É interessante como a tecnologia nasce na universidade, ela vai para o mercado e o mercado depois vem buscar profissionais, incentivar a formação de profissionais nessas invenções que a própria universidade criou. Trouxemos algumas tecnologias nossas para expor os alunos, um robô, inclusive, com inteligência artificial. Então, essa troca, eu acredito que vai ser um casamento de longo prazo. Eu acredito que hoje a Londrina já está consolidada como um polo tecnológico, muito em função do que o Cezulão, o Unifil, hoje, proporcionou para a Londrina desde aquela época. Então, muitas empresas de ITI estão em Londrina hoje. O Paraná tem um trabalho muito forte nesse sentido, no sentido de poder alavancar a inovação. E nada melhor quando você fala em dinheiro. Esse ano, o Paraná vai ter, em ciência, tecnologia e inovação, quase 800 milhões de reais, mostrando que o governador acredita, apoia e investe em inovação, investe em ciência e tecnologia. E nós vemos com muita alegria uma instituição como a Unifil, preparando jovens talentos, inclusive muito elogiado pelas principais empresas de tecnologia aqui da nossa região. A Unifil é precursora de muitos cursos, muitos segmentos que antes ninguém tinha visto e eles saíram na frente. Não é à toa que eles têm esse volume de alunos, né? Não só pela qualidade do ensino, mas também por esse pioneirismo também de estar à frente daquilo que é necessário para a formação de talentos. E com novas ideias aí para 2025 já, teremos lançamento de alguns cursos de pós-graduação, tanto na área de inteligência artificial, como tecnologia, inovação. A Unifil é uma grande fonte de talentos para a gente, então a gente acabou de fechar um programa de estágio agora, tem bastante gente da Unifil que vai começar com a gente já no próximo mês. Então é uma parceria bem interessante que a gente tem aqui. O evento todo é sobre IA, né? Mas eu vou trazer aqui uma visão um pouquinho diferente de que nem tudo é IA, mas a IA pode estar presente em tudo. Então é uma visão aí bem legal, o pessoal se interar a magnitude dos projetos e como a IA vai estar inserida nesses projetos. Você vê pessoas de outras profissões tendo que fazer a tecnologia, entender de inteligência artificial, entender de machine learning para conseguir voltar ao mercado. Então tecnologia hoje, qualquer área, qualquer profissão precisa. E a gente vê a Unifil se destacando muito e valorizando muito essa área e engajando a área dela nos outros cursos dela também, de tecnologia. Tecnologia está não só na tecnologia propriamente dita, mas na arquitetura, no direito. Então é primordial e é um futuro promissor. Quem ainda não tomou decisão, os jovens aí, pode fazer tecnologia que é emprego garantido e ganha bem. Muita gente joga esses anos meio que pela janela. A gente motiva o Cubo Unifil, é um grande engajador do aluno. Então é uma proposta pedagógica muito moderna, mas a gente precisaria aproveitar agora que é uma boa semeadura para colher o resto da vida.